Curiosidade Mas ela passou em 5 ou 10 minutos Nesta tarde estivemos em uma escola de educação infantil E ao entrarmos na sala de aula A câmera e o microfone se tornaram o centro das atenções Mas novidade não foi Porque todas as crianças de 4 e 5 anos Sabiam bem para que serviam as nossas tecnologias Quem tem aqui na sua casa computador? Eu! Eu tenho um porto de verdade E quem tem na sua casa celular? Eu! Quem tem na sua casa... Televisão? Eu! E quem usa muito computador na sua casa? Eu! E é verdade? Eu uso de verdade só para passar as imagens Para que a minha mãe me dê umas imagens para mim passar Muito bem! E quem já tira fotografia aqui? Eu! A criança... A gente tem crianças pequenas e observam Uma das coisas que elas mais gostam de fazer é imitar o adulto Então elas vão lá, começam a brincar E com isso elas vão interagindo com esses equipamentos E através deles conhecem o mundo Assim como ela conhece o mundo quando explora um lápis, uma caneta, uma colherinha, panela que ela bate Então ela vai conhecendo o mundo através disso Eles trazem laptop Trazem laptop da Xuxa, do Ben 10 Trazem DVD para compartilhar com os colegas os filmes Celulares que os pais não utilizam mais para brincar E a gente na escola também disponibiliza computador no momento do faz de conta O contato é inevitável As crianças de hoje em dia criam e vivem rodeadas de tecnologia O Gabriel, mesmo em uma aula com sucata, criou uma nave espacial E é isso que tu fez aqui? Explica pra gente, o que é isso? Uma nave Uma nave? Sim E essa nave é de quem? Para onde ela vai? Do Ben Tennyson Ah, do Ben Tennyson E quem é o Ben Tennyson? Eu não sei quem é Onde é que tu viu ele? Ele é teu amigo? É do filme O filme que tu vê onde? Na TV E tu sabe colocar o filme sozinho para ver no DVD? Sim, mas só que passa as vezes do Ben Tennyson e eu tenho um DVD dele Precisa de um equilíbrio Eu não posso, uma criança dessas, uma criança, ela precisa também correr, brincar, explorar outros materiais A gente vai dosando durante a semana com as outras atividades que a gente propõe Por exemplo, o momento do pátio tem todos os dias Momento de brincar na sala, momento dos jogos E tem aqueles momentos que eles podem trazer os brinquedos e dividir com os colegas E são nesses momentos, então, que eles podem escolher E normalmente eles trazem os brinquedos que a gente não disponibiliza Por exemplo, um laptop, né? Então, como lidar com esta situação? A pedagoga especialista em informática para crianças Alerta para alguns cuidados Algumas dicas são interessantes Uma delas, agora, isso vale para todas as faixas etárias É ter um computador, por exemplo, na sala, num lugar público da casa Onde o pai possa estar acompanhando Se eu coloco no quarto, a criança fecha a porta, é mais difícil de acompanhar Uma segunda questão é combinar com a criança que ela tenha A organização do dia e horário para um livro Para correr atrás de uma bola, para andar de bicicleta Até a próxima